Eu era do Sebrae de São Paulo e viajava muito com o Abram de Chão, era o presidente do Sebrae de São Paulo. E o Abram me chamou e falou, olha, como eu quero ampliar a nossa rede, qual é a cidade que você acha que deve ter o Sebrae de São Paulo? Aí eu comecei a levantar a cidade por cidade. Quem me aborreceu bastante foi o Arreira e fez o Sebrae de São Paulo, que era o Proveito. O Abram tinha aparecido no estado, fazia uma cura, desenvolveu. Aí eu cheguei em São Paulo e falei com um cara que era no Senado, que era o Sebrae de São Paulo, que era o Sebrae de São Paulo, que era o Sebrae de São Paulo, que era o Sebrae de São Paulo. Mas tem que colocar escritório de Sebrae aqui. Mas tem como, tem que dar. Filho, você precisa botar onde não tem, que é para produzir efeito. Rapaz, ele mordeu a isso, cara. Ele mordeu a isso. Aí, esse aí, quem entra no meu direito do Abram? Procurei trazer todos os cursos, todos os cursos profissionalizantes. Nós não podemos ter nenhuma família, um filho rico e os demais pobres. Nós temos que auxiliar todas as cidades que se fundam, que é a grande Rotuporabé. E eu falei, Adam, está aqui. Eu acho que tem que ser o Tecorão. E foi. Maior população, maior empreendedor, tem de tudo. Aí ele falou, então, pode ser. E aí 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 E aí